Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Nós estamos acolhendo com muito carinho as irmãs, mães de oração, mulheres que têm se colocado na brecha em favor de seus filhos, filhos do coração E têm se prostrado diante de Deus para ver os seus filhos de pé na presença de Deus Hoje eu não vou pregar um sermão como normalmente faço, uma mensagem expositiva Mas vou tratar de um tema que é a oração E o texto que eu vou ler está em Tiago capítulo 5 verso 16 A parte B do versículo E esse texto é uma referência à necessidade de orarmos uns pelos outros E depois exemplificado pela vida de oração do profeta Elias Mas o verso 16 da parte B está escrito Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo Vamos repetir isso? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo É um fato que Deus é soberano É um fato que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade É um fato que Deus está sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos É um fato que a vontade de Deus prevalece Entretanto, Deus na sua soberania Decidiu agir através da oração do seu povo Há pessoas que dizem não, a oração não muda nada Não é o que eu vejo na Bíblia Deus muda as circunstâncias através da oração Deus transforma pessoas através da oração Deus cura enfermos através da oração Deus restaura filhos e filhas através da resposta da oração Deus visita a sua igreja e fortalece a sua igreja em resposta da oração Deus traz avivamento às nações em resposta da oração Deus age por meio da oração A oração não é para gente forte A oração é para gente fraca Nós não oramos porque somos fortes Nós oramos porque de fato temos consciência da nossa fraqueza Mas a oração é a força mais extraordinária que age na terra Porque a oração une a fraqueza humana, a unipotência divina A oração conecta o altar da terra com o trono do céu Quando o incenso do altar da oração sobe Retorna do trono para a terra Em termos das intervenções soberanas de Deus na história É verdadeira a frase Quando a igreja ora O céu se move A terra treme E coisas extraordinárias acontecem na história Então eu lhe faço uma pergunta nesta noite Você de fato crê Que Deus age por meio da oração? É preciso dizer Não é a oração que é poderosa Poderoso é o Deus que responde a oração Mas você crê nisso Me lembro certa feita que escutavam a palestra E o palestrante depois de discursar De forma profunda e até bela Sobre muitos pontos da doutrinária cristã Colocou no seu esboço No final do seu esboço E disse que a oração É resto Será que os patriarcas pensaram assim? Será que os profetas pensaram assim? Será que os apóstolos pensaram assim? Será que os pais da igreja pensaram assim? Será que os reformadores Os avivalistas Os missionários pensaram assim? E quando eu abro as escrituras Eu vejo Abraão orando E Deus livrando o seu sobrinho Ló Da condenação de Sodoma e Gomorra Em resposta a oração de Abraão Quando eu abro a Bíblia Eu vejo Isaac orando E Deus curando a sua mulher Rebeca Da esterilidade Quando eu abro a Bíblia Eu vejo Jacó Orando com lágrimas Pedindo misericórdia E Deus mudando a história dele E salvando a vida dele Aos 97 anos no Val de Jaboque Quando eu abro a Bíblia Eu vejo Moisés Se colocando na brecha Diante de Deus Em favor de Israel Porque Deus estava para destruir aquela nação E começaram Outro povo E Moisés se coloca na brecha Meu Deus Perdoe este povo Senhor Ou então Eu não quero ter meu nome escrito no teu livro Eu vejo Samuel Eu vejo Samuel Dizendo para a nação Longe de mim pecar Contra o meu Deus Deixando de orar por vós Quando eu abro a Bíblia Eu vejo Ana Uma mulher estéreo Uma mulher que É afligida pela sua rival penina Que é incompreendida pelo seu pastor O sacerdote Eli Que é desencorajada pelo seu marido A desistir do seu projeto de ser mãe Mas ela derramando a sua alma Diante de Deus Entendendo que Deus Em resposta da oração Pode reverter a sua enfermidade E pode fazer dela Uma alegre mãe de filhos Quando eu abro a Bíblia Eu vejo meus irmãos O rei Ezequias Em lágrimas Chorando diante de Deus Pedindo uma cura De uma doença incurável E pedindo a libertação De um exército poderoso Que entrincheirava Jerusalém Quando eu abro a Bíblia Eu vejo Elias Orando ao Senhor E em resposta A oração de Elias Os céus se fecham Trazendo juízo Sobre Israel Eu vejo Elias Orando E Deus Ressuscitando o filho De uma viúva Eu vejo Elias Orando E Deus Mandando fogo do céu Provando que só Ele é Deus Eu vejo Elias Orando E as torrentes Caindo na terra Restaurando Aquela nação Quando eu abro a Bíblia Eu vejo o Eliseu Orando Diz Deus Abre os olhos Desse moço Para que ele veja E quando os olhos De Geasi São abertos Ele percebe Que maiores São aqueles Que estão conosco Do que aqueles Que estão contra nós Quando eu olho a Bíblia Eu vejo Jesus Orando Ali no Jordão E o céu se abrindo Eu vejo Jesus Orando E jejuando No deserto E ele vencendo A Satanás Eu vejo Jesus Orando Chorando E sangrando No Getsemane Entrando ali Angustiado Mas saindo ali Revestido De poder Para enfrentar a cruz Quando eu abro a Bíblia Eu vejo Jesus Orando Na cruz do Calvário No final No epílogo Da sua vida terrena Ele está orando Quando eu olho A Bíblia Eu vejo Jesus Assentado no trono Como nosso Grande sumo sacerdote Vivendo sempre Para interceder Por nós Eu olho a Bíblia E eu vejo Paulo orando Orando na prisão Orando dentro De um porão De um navio Orando numa praia Orando num templo Orando na praça Orando na masmorra Orando e orando Quando eu olho A história da igreja Eu vejo os pais Da igreja orando Policarpo Irineu João Crisóstomo Aurélia Agostinho Quando eu abro O livro da história Eu vejo os nossos irmãos Pré-reformadores Orando John Wycliffe John Huss Jerônimo Savonarola Quando eu abro O livro da história Eu vejo os reformadores Orando Eu vejo Lutero Orando Eu vejo Calvino Orando Eu vejo John Knox Orando E clamando E chorando Diante de Deus Dá-me a escócia Para Jesus Senão eu morro Quando eu olho Para a história Eu vejo meus amados Os avivalistas Orando E o avivamento Chega em 1739 Na Inglaterra E o avivamento Chega em 1745 Na Nova Inglaterra Em Massachusetts Quando eu vejo Os avivalistas Orando Eu vejo O grande avivamento De 1857 Nos Estados Unidos Eu vejo O grande avivamento Em 1904 No País de Gales Eu vejo O grande avivamento Em 1907 Na Coreia do Sul Eu vejo O grande avivamento Meus amados irmãos Na missão Quastas Abanta Em 1966 Quando a igreja ora O Espírito Santo É derramado Sobre o seu povo Quando eu abro O livro da história Eu vejo os missionários Orando William Carey Hudson Taylor Eu vejo David Brynard Eu vejo Carlos Stunt Eu vejo John Hyde Orando E orando E orando Quando eu olho Para a história Eu vejo Que os crentes Que impactaram O mundo Foram homens E mulheres De oração E eu gostaria Que hoje Você pudesse Para ir parar Pensar um pouco Comigo Por que Que nós precisamos Orar hoje Porque este Avivamento Que nós tanto Desejamos Na nossa vida Dentro da nossa casa Atingindo os nossos Filhos Reverberando Para a igreja Impactando A sociedade Transformando A tessitura Da nação Vem em resposta Da oração Não foi assim No Pentecostes? Quando o Senhor Jesus Cristo Se dirigiu Aos seus discípulos Dizendo Permanecei Na cidade Até que do alto Sejais Revestidos De poder E eles entenderam Que esse permanecer Não era um permanecer Calados Ou acomodados Ou omissos Ou acovardados Porque diz a escritura Porque diz a escritura Lá em Atos 1.14 Que todos Retornaram Para o cenáculo E todos Que a oração Que a oração É a base Do avivamento Está escrito Lá em 2 Cronicas 7.14 Se o meu povo Se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Eu encontro na escritura Lá em Isaías 44.3 Que Deus vai derramar Água É sobre o sedento E derramar Torrentes Sobre a terra seca Deus quer um povo Que tenha sede dele Que tenha fome dele Que o anseie mais Do que as riquezas Deste mundo E então Quando a terra Estiver seca E quando o povo Estiver sedento Deus manda água Sobre o sedento Deus manda torrentes Sobre a terra seca Eu fico olhando A história E vocês muito Conhecem A história De Charles Radon Spurgeon O príncipe dos pregadores Do século XIX Um homem que enfrenta O liberalismo teológico Que estava devastando A igreja Que permaneceu firme Fiel Pregando o evangelho Com grande graça E poder Na cidade de Londres Recebendo milhares E milhares de pessoas Todos os domingos Para ouvir o evangelho E alguém um dia Perguntou O Spurgeon Qual o segredo Do crescimento Desta igreja E do impacto Que esta igreja tem Em Londres Na Inglaterra E no mundo E ele respondeu É que esta igreja Tem uma usina De poder E perguntaram O que significa isso Uma usina de poder Ele respondeu Esta igreja tem Uma reunião de oração Toda segunda-feira Onde centenas Onde milhares De pessoas vêm Para buscar A face de Deus E tem mais No baixo do púlpito Onde estava o púlpito Havia uma sala E ali tinham os irmãos Que enquanto ele pregava Os irmãos oravam E quando ele sentia Que precisava mais de poder Ele batia o pé No sualho E isso soava lá embaixo E eles fortaleciam ainda mais O clamor aos céus E desta maneira Ele entendia Que não há poder Na palavra A não ser que haja Um povo comprometido Com oração Porque não há púlpito Com poder Com bancos vazios De oração Amados irmãos Eu olho para a história E vejo o que aconteceu Nos Estados Unidos Em 1857 Acho que vocês Bem sabem da história Do colapso financeiro Que atingiu a América No ano de 1850 Naquela época Os bancos faliram As estradas de ferro Que transportavam Seus produtos Por país afora Entraram em colapso O desemprego Era galopante A economia Estava em frangalhos E então É nessa situação De grande crise Financeira e econômica Que um missionário urbano Jeremias Lampier No dia 1º de julho De 1857 Assume o posto De um missionário urbano E então Ele escreve um folheto E ele distribui Esse folheto Em Nova York E ele chama Homens de negócio Porque ele era Um homem de negócio Para vir orar com ele Num hotel em Nova York Na primeira semana Vieram 6 pessoas Na segunda semana Tinha 40 pessoas Em 6 meses Tinham 10 mil homens Orando em Nova York Por um grande Avivamento espiritual Em 2 anos Mais de 2 milhões De pessoas convertidas Fruto desse avivamento Um jovem De 26 anos Que estudou No seminário de Princeton Ouvindo Charles Rod Pregar um sermão De De Missiologia Ele me diz Meu Deus Eu quero ir para o Brasil Alguém diz Você é louco Aquele país É um país muito pobre Aquele país Tem doenças endêmicas Você é filho caçula A sua mãe já está idosa Você tem igrejas grandes Aqui na América Que podem receber você E é de lugar mais seguro Para o homem estar É no centro Da vontade de Deus E como fruto Desse avivamento Ele vem ao Brasil E chega aqui No dia 12 de agosto De 1859 Para plantar A igreja presbiteriana Do Brasil Fruto daquele poderoso Avivamento espiritual Amados O texto é claro Muito pode Por sua eficácia A súplica do justo E eu queria aqui Trazer apenas Cinco aplicações Do que significa isso Primeiro Deus liberta Filhos cativos Por meio da oração Nós estamos aqui Porque mães Têm se levantado Para colocar Diante de Deus Os seus filhos E quantos filhos Foram alcançados Pela graça Porque mães Estiveram na brecha Sem duvidar Com perseverança Como aquela mãe Cananeia Cuja filha Estava endemoniada Aquela moça Não tinha condições De ir a Jesus Nem de fazer Qualquer pedida A Jesus Ela vivia Totalmente Tomada E dominada Por forças malignas A sua mãe Embora gentia A sua mãe Embora não tivesse Tanto conhecimento Mas ela vai A Jesus E ela clama A Jesus E ela insiste Com Jesus E ela persevera Em buscar a Jesus E o milagre Acontece na sua vida O Senhor Jesus Liberta a sua filha Eu fico olhando A história Por exemplo De Mônica Que orou por Agostinho Trinta anos Trinta anos Era um homem culto Ele era um professor De oratória Mas era um homem devasso E ela orou E ela chorou E ela chorou E ela chorou Até que o seu filho Se converteu Ao Senhor Jesus Cristo E mais tarde O Ambrósio Foi a dizer Um filho de tantas lágrimas Não poderia Se perder Deus Age E liberta E salva Por meio da oração Eu não sei quantas De vocês Ou quantos De vocês Já leram Meu livro Mães Intercessoras Que eu tive o privilégio De convidar Dona Elza Lidório Para prefaciar Dona Elza Lidório No prefácio Desse livro Narra uma história Que o Ronaldo Lidório Vivenciou Entre os Quétuas No Cendeiro Luminoso Lá no Peru Quando ele era Ainda seminarista Ele foi para lá Para fazer um trabalho Missionário E naquele tempo O Cendeiro Luminoso Um grupo terrorista Estava prendendo cristãos Matando cristãos E todos sabiam Que se o Cendeiro Luminoso Entrasse numa igreja E capturasse alguém Era impossível Capturar essa pessoa Ou resgatar essa pessoa Com vida E o Ronaldo Estava pregando Quando entra O Cendeiro Luminoso E apanha ele E é o companheiro dele Colocaram um capuz Jogaram dele num carro E saíram às pressas Para ser levado Para o pelotão Do fuzilamento Para o paredão Do fuzilamento E o Ronaldo Relata o fato De que Houve muita angústia No coração dele E naquele período Em que ele estava Sendo levado E sabendo Para onde ele estava Sendo levado E qual seria O seu destino Ele disse Meu Deus Eu não estou em paz Então se o Senhor Quer que eu morra O Senhor me dê paz Mas se o Senhor Me der vida Eu quero consagrar Mesmo a minha vida Para dedicar Toda a minha história Para a pregação Do Evangelho Mas curiosamente Naquela noite A sua mãe Que estava aqui no Brasil Foi despertada Inquietada Angústia na alma E ela levantou Da sua cama E andava De um lado Para o outro De um lado Para o outro E disse Meu Deus Eu não sei O que está acontecendo Com o meu filho Eu não sei O que está ocorrendo Com ele Mas eu estou Com o coração Aflito Então o Senhor Onde ele estiver Como ele estiver Manda os teus anjos Envia o teu socorro Traz o teu livramento E o Ronaldo Diz que quando ele Estava sendo levado Tirado do carro Para ir para o paredão Passa um carro Com muito baraúlio E o toma E o enfia Dentro do carro E sai correndo Com ele E ele foi liberto De uma maneira Extraordinária Porque naquela noite Deus levantou Uma mãe Aflita Mas intercessora Para colocar-se Na brecha Em favor Do seu filho Deus responde Oração E levanta Filhos E restaura Filhos E salva Filhos Em resposta A oração De sua mãe Mas amados Notem vocês Que Deus Reverte Situações Humanamente Impossíveis Em resposta De oração Quantas pessoas Que já escutei isso Na oração Não muda nada A oração Só muda você Mas Nada vai mudar Em Deus Irmãos amados O Senhor diz A Bíblia ensina assim Pedir Dar-se-vos-á Buscai E achareis Batei E abris-vos-á Porque todo o que pede Recebe Todo o que busca Encontra Todo o que bate Abrir-se-lhe-á Nada tendes Diz a Escritura Porque nada Pedis Então quando você Pede Você recebe Pense comigo Na história Do rei Ezequias O próprio Deus te ha mandado O profeta Isaías Na casa dele Para dar uma ordem Um veredito Um ultimato Põe em ordem A tua casa Porque morrerás E Ezequias Ora e chora E Deus muda O quadro Deus muda O diagnóstico Deus muda A sentença Deus muda O ultimato E manda de volta O profeta Está lá dizendo Olha Eu ouvi a tua oração Eu ouvi as tuas lágrimas E eu te curarei E eu libertarei Jerusalém Do poder da Síria Olha a história Comigo de Pedro Lá em Atos 12 Ele está preso Guardado Numa prisão De segurança máxima Com três escoltas De quatro soldados Cada uma A morte dele Já estava lavrada A sentença dele Já estava definida Ele morreria Depois da festa Mas em resposta A oração da igreja Que se colocou Na brecha Em favor dele Deus mandou um anjo E tirou Da prisão máxima E libertou Pedro E aquele que haveria De matá-lo É quem morre Deus reverte a situação Em resposta a oração Olha comigo A história de Paulo E Silas Estão presos Num tronco No castro interior Com os pés Amarrados Com ferros Com as costas Ensanguentadas Em uma situação Dramática Mas diz a escritura Que por volta Da minha noite Eles cantam E eles oram E Deus manda um terremoto E a única coisa Que me impressiona Que esse terremoto Só quebra as algemas E só abre as portas Mas não traz Nenhuma consequência Nenhuma desastre Nada cai na cabeça Nenhuma pessoa Soterrada E apenas Os grilhões São partidos Em resposta A oração Meus irmãos Deus fecha A boca de leões Em resposta A oração Deus apaga A fúria Das chamas Do fogo Em resposta A oração Os mortos Ressuscitam Em resposta A oração Os demônios Batem retirada Em resposta A oração A igreja avança No poder Do Espírito Santo Louvado seja o Senhor Quando a igreja ora Deus age Deus age E eu gostaria De encorajar você Mãe A continuar orando Não abra mão De seus filhos Não abra mão Do seu marido Não abra mão Da sua esposa Não abra mão Dos seus filhos Não abra mão Dos seus netos Não abra mão Da sua família Não abra mão De ver Deus Fazendo maravilhas Maravilhas Deus pode tirar As escamas dos olhos Deus pode tirar O tampão dos ouvidos Deus pode tirar O coração de pedra E dar um coração de carne Deus pode responder A oração Sabe por quê? Porque muito pode Pela sua eficácia A súplica Do justo Que Deus nos ajude Que Deus nos abençoe Que Deus nos levante Como intercessores Nesta noite Amém Palavra da verdade Com Hernandes Dias Lopes Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe